Essa partida internacional interessante, repetindo que o Brasil nunca ganhou nenhuma partida. Bola rolando já em Budapeste, vamos acompanhar atentamente esse jogo. Pra muita análise, pra muita observação. O Xalai já tocando nela, pegando a Kipris. Alemão intercepta bem na zaga brasileira. Arma com o Renato, volta pra Alemão. Cidre arrumando, Renato tentando um toquinho mais. Põe a bola de filas. O Bandeira já dá irregularidade do ataque brasileiro. E o Juiz está confirmando o impedimento do ataque do Brasil. Insiste bem a Hungria. Tétari, bom lançamento por aqui, Kipris. Olha a cante da Hungria, de cabeça. Gol! Tétari. Tétari. O grande jogador húngaro, o maior ídolo da atualidade da Hungria. De cabeça. Deus outra vez. O danço e como foi, olha que lindo toque de Tétari. Uma jogada perfeita do ataque. Não se meteu a zaga. Não saiu o leão do gol do Brasil. Ficou estático e a cabeçada entrou. Não muito forte, mas entrou no canto direito. Apenas colocada de Tétari. Tétari é o nome dele. 10 é o número da camisa dele. O grande ídolo explode a galera local. Outra vez o Brasil toma um gol no começo do jogo. Um outro ângulo para você ver. O Diego estava mal posicionado. Foi lançado nas suas costas e saiu o gol. Cabeçada fraca, mas no canto. Edson. Apoia bem. Corre, Renato. A finta é boa. Qual a finta? Xalás precipitou um pouco e meteu a linha de fundo. Boa jogada do Renato. Nós temos que forçar justamente pelo Renato, que é o jogador que tenta a linha de fundo e vai criar situações de ataques perigosos contra a Hungria. Olha o espeteiro brasileiro. O Brasil já perde por 1 a 0. Moser vai para a área. Todo o Brasil a ficar também. Renato bate fechado. Sai bem do gol de Tétari. O carrinho de Moser. Seguro, firme. Renato pode aproveitar. Vai pela ponta esquerda. A bola é boa. Que boa a bola. A finta é bonita. Entortou outra vez. Ainda Renato. Balançou bem o corpo pela esquerda. Bola difícil, mas Edson domina. Volta com o Renato. Alemão desça para filas que não esperavam. Mas ainda é do Brasil. Ainda dá. Alço bem. Experimentou dali. Certo, garoto. É por aí. Bom chute. Um bom momento do ataque. O primeiro bom momento. Vale a pena ver de novo. Só TV mostra outra vez para você. Passou perto do gol de Tistel. Edson para Renato. Vamos brilhar, garotinho. Eu quero você brilhando. É isso. Mão do zagueiro. No segundo chapéu do Renato. Veio para a pirula. Veio para o jogo individual. Para o futebol artístico que sempre teve Renato. Reclama da posição da Barreira e o árbitro concorda. Barreira vai para a posição correta dentro da área. Moser para a cobrança de falta para o Brasil. Capricha, garoto. Ripa na chulipa. Passa rascando. Bosse pela linha de fundo. Boa falta cobrada por Moser. Quase chegamos lá. Desça outra vez. Bonito momento na cobrança de falta. Oscar domina na zaga. Fila sai para o contra-golpe. Renato outra vez lançado. Cinta boa. Boa cinta. Renato tentou casar grande. Saiu bem o goleiro de Tistel. Melhora pela direita o ataque brasileiro. Como disse o Zagalo, talvez o caminho cesa por aqui. Pela ponta direita. Larga soltinho. Larga para a área do Brasil. Com perigo. Com perigo. Chuta aqui para o Escatalhão. No canto esquerdo do gol. Outra vez a Hungria desce fácil na zaga brasileira. Desça outra vez aí no replay. Cidre salvou para a tinta. Boa bola para a fila. A bola é boa. Que boa bola. Para Casão. Para o gol. Certo do goleiro. Nisso é o... Linda jogada do ataque do Brasil. Bonito isso. Vale a pena ver de novo. Sua TV mostra outra vez para você. Virou espetacularmente Casagrande. Quase o gol de empate do Brasil. É por aí, Brasil. Murta. Olha o Sala que se apresenta para o jogo. É bom lateral. Cidre em cima dele. Olha o ponteiro esquerdo do Zando. O Détari dominou o Kipris. Perdeu o gol. Kipris perde o segundo gol da Hungria. Na cara do gol do Brasil. Desça outra vez o lance. Com a bola foi cruzada. Passou pelo Détari. Que não esperava a furada de Moser. Sobrou ainda para Kipris. Que perdeu o gol na cara do goleiro. Se apresentando bem Cardos. Ainda Cardos com o número 3. Vira a jogada para a Kipris. Perdeu o gol. Ele vai tentar. Do meio da rua bate forte. Outra pontada perigosa do time húngaro. Alto corra para rápido. As cara ajeita para o Alemão. O Brasil vai embora para o ataque. Com o Renato. Pode ser por ali. Renato. Entorceu o primeiro. Esmirilha isso também, garotinho. Ainda Renato. Eu vou com você. Renato para o gol. Mas que é o Lazaga sozinho. O jogador de Vindão. Agora precipitou-se um pouco. Um toquinho no miolo. Poderia. Vez aí outra vez. Lindo lance. Esse canteio. Sidney na direita. Brasil tenta ir para cima da Hungria no começo do segundo tempo. Esse é o jogo, Brasil. Sidney. Para a gorduchinha. Larga tira parcialmente. E esse é o gol para a firme defesa. Escanteio. Escanteio para o time da Hungria. Bola perigosa. Bola perigosa. Pensa no replay. Também tentando o Tadelardo pela esquerda. Não deu certo. Faltou um pouquinho de rapidez o ataque. Olha a escapada perigosa do Estelage. Dribla. Vamos ver. Vai para a área. Galera fica de pé. Oscar de lado. Leão da Canela. Atentou o segundo. Gol. Gol. Para o time da Hungria. Foi escapada rata do Estelage. Driblou pela direita. Foi para a área. Vamos ver. No replay. Veja a alegria do time húngaro. Que festa vai. Olha o Sala. Nasceu com ele. A jogada rápida. Custilou um pouco o Mozart. Estelage escapou bem. Sempre escapou a rata do time húngaro. Escapou. Falhou. Leão tocou nela. De qualquer forma. Sobrou para a Kovac. Se mandou para o gol. Dois a zero para a Hungria. Quando o Brasil ameaçava reagir. Veja só de um outro ângulo. Sua TV mostra outra vez para você. Considerem. Pela esquerda. Arrumando para Edson. Silas. Tentou o alemão. A zaga do time húngaro tira. Volta de Renato. Vamos lá, Brasil. A bola é boa aqui. Boa a bola para a Moser. Subindo o Silas. Passou na zaga. Passou o alemão. Voltou. Tentou o gol. Não deu. A bola passou por detrás do gol. Back a Santos, o time brasileiro. Um bom momento do ataque no Brasil. Só a TV mostra outra vez para você. Olha o Mozart como cruzou bonito. Silas tentou de cabeça. Não deu. Casagrande passou por ele. Alemão veio. Quase fez o gol. Por ponto o Brasil não chegou lá. Aterro. Está vencido, hein? Com filas. Tenta Renato pela TV. É com você que o Brasil vai. Garantinho Renato. Subiu o vinho. Seu é dele. Linda defesa do goleiro. Outro bom momento do ataque no Brasil. É por aí, Brasil. Miller no lugar de Sydney. É a alteração que o Pelé faz. Miller vai jogar. É um ponta falso, com certeza. Entrando pela esquerda. Eu, particularmente, estou simpático a isso. Vamos ver o Zagaro Zajá. Falta batida. Bola na área. Mozart subiu. Renato dividiu. Quase deu. Outro bom momento do ataque brasileiro. Posição incorreta na barreira. O árbitro manda que os dois jogadores brasileiros fiquem na posição certa. Hanes na bola. Leão, sai mal. Sobrou. Então, terceiro. Errou. Perde a chance. O time húngaro. Saiu mal do gol. O goleirão Leão perdeu a chance. O time húngaro. Vê aí. Kovacs quase marca outra vez. Outro gol. Calcanhazinho do Elton com Mozart. Transando bem o bem de campo do Brasil nesse instante. Passa errado. Desça, ligou a pinta para o Serragi. Sem condição. Olha a posição perigosa. Serragi desceu. Leão defendeu. Serragi. Gol da Hungria. Outra vez a escapada do Serragi. Rápida. Fulminante. Resaperta do time húngaro. E é o delírio da torcida. Joga bonito o time húngaro. Aberto, mas o Brasil dá espaço. Pensa no replay. Tem na Serragi. Serragi. Ninguém na marcação. Ele escapou soltinho. Leão ainda até perdeu a primeira. Não tinha nada mais para fazer. Teu azar que voltou no pé de Serragi. Terceiro gol da Hungria. Três para a Hungria. Zero para o Brasil. Outro ângulo. Deus jogou o húngaro. Vinte e oito minutos. Quase vinte e oito minutos. Três a zero. E agora José. Alemão tenta o drible. Filas tenta corrigir. Voltando com Dida. Filas tenta enfiada. Na boca do gol para Dida. Quase deu certo. Casa Grande. Impedido. Marco Bandeira confere o árbitro. Primeiro gol do Brasil. Mas não valeu. Veja aí no replay. Sua TV mostra outra vez para você. Três a zero. A Hungria vence o jogo. Quase final da partida. Nem a barreira estamos formando bem. Está meio confuso ali. Vai Varga para a bola. Bate forte para o gol. Leão toca nela pela linha de fundo. A barreira não foi bem formada não. Torcida de pé. Pede o final do jogo. Estamos passando dos 45 regulamentares. Toda a torcida de pé no estádio nacional de Budapest. A Hungria não vai jogar mais daqui até a Copa. Fica com esse grande resultado. Vai chegar embalada na Copa do Mundo. Termina o jogo.